E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B C-Hair. É ideia de fazer um vídeo bem curtinho aqui só para mostrar uma dica de atualização do nosso C-Hair. Se você vier aqui na página do menu EHDS, esse zoom aqui é de um eixo do meu controle, por isso que está com essa frescura aqui. Beleza, saiu. Você vem aqui nessa página aqui e vem em mapa. Seque. Está vendo esses pontinhos aqui? É o meu eixo de navegação. 1, 2, 3, 4 e 5. Se você apertar aqui no mapa, esse OL2 vai mostrar uma linha. Aqui, igual lá no A10. Espera aí. Não, tem que ser no 100 mesmo. Agora tem essa atualização aqui. A gente pode ver o Z-Point em navegação e mais uma linha para ajudar. Fica mais fácil agora navegar, né pessoal? Beleza, né? Então vem aqui em mapa. OL2. Sai. Seque. Mapa. Sai, fi. Sai. Aí voltou para o sistema antigo. Então o negócio também que eu queria mostrar, bem rapidinho, que o vídeo tem que ser curto, pessoal. O pessoal da Raziban, que é o que produz essa aeronave aqui, fez uma atualização na parte de navegação. Agora tem um sistema lá chamada NSEC. Ele mostra o próximo sistema de roteamento NSEC para o RAE. Com esse sistema, para alocar rotas de entrada e saída. Na verdade, ele coloca umas linhas com cores diferentes, lá no plano de navegação, para o senhor orientar melhor. Como ele só lançou esse vídeo aqui, e a explicação dele ficou tão simplesinha, deu para pegar alguma coisa. Mas eu vou esperar sair mais informação, depois eu mostro para você. Mas mesmo assim, eu vou mostrar como cria isso aqui. Espera aí. É... Só mostrar um negócio aqui. Espera aí. No Waypoint 3, no Waypoint 3 eu coloquei um alvo aqui. Então, ele vai ser o primeiro a ser configurado. Espera aí. Eu acho que nós... Aqui vai dar. Dá para ver aqui? Beleza. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Só um instantinho, pessoal. Só ver um negócio aqui. Beleza. Vem aqui em Data. NSEC está bem atrás desse texto aqui. Mas esse botão aqui. Beleza. Você vem aqui em Terra, onde eu quero colocar o Waypoint principal. É o 03, onde eu sei que tem um alvo ou uma ameaça. Então, é 03 e dá Enter. Beleza. Deixa eu ver. Os Waypoint 1, 2 e 3 vai ser Waypoint de navegação. Então, vai ser o 01. Espera aí. Só zerar esse aqui. Coisa do DCS mesmo. Passando vergonha na gente. 01, dá Enter. 0, 2, dá Enter. 0, 3, dá Enter. E GRS. E o EGRS, vamos colocar o Waypoint 4 e 5, que é o retorno para a base. Então, 04, Enter. 0, 0, 5, Enter. Beleza. Configuramos. Aí você pode sair aqui. Pode sair aqui. Onde está escrito NSEC, bem aqui em cima. Ali, ó. Está vendo aqui? O nosso Waypoint 1 está selecionado. Se eu colocar aqui o DESG, vai direto para o Waypoint que nós criamos, que é o primeiro Waypoint lá, que é o 3. Vamos desligar esse aqui. Vou fazer o seguinte. Apesar de eu ter falado que é para ser um vídeo curto. Vamos decolar aqui. Vou mostrar uns negócinhos ali. Dos Waypoint. E vamos dar um tirinho aqui. Coisa rápida, pessoal. Espera aí. Vamos decolar rapidinho aqui. E no final eu gosto, eu gosto como é que sai dessa página aqui. Beleza, no ar. Trem recolhendo. Beleza. Está vendo essa bolinha ali, aqui na frente, aqui no HUD? Ali é o Waypoint 1, que está selecionado aqui no NSEC. É só subir aqui. Espera aí. O Waypoint 1, 6 milhas. Está vendo a cor lá? Parece que é um laranja e um rosa bem clarinho. Se bem que eu já vi em negro chamar até isso de roxo. Mas deve ser a tela mesmo. Cada tela demonstra uma cor. Sabe como é que é, né? Stand monitor. Se você sair do NSEC aqui, ele volta para o sistema de navegação. Então, eu estou no 1, eu vou para o 2. Olha lá. Você viu? Só clicar lá no NSEC e ele sai. Olha lá. Só deixa estabilizar isso aqui. Espera aí. Beleza. Vou dar um zoom aqui, senão vocês não veem. Então, vem aqui em mapa. Sec. Aqui os pontinhos. Se você colocar o OL... Nossa senhora. Esse sistema aqui é de matar mesmo. OL2. Aí ele mostra uma linha. Vamos tirar essa seta aqui, que é o táxi. Olha lá. Copiou? Esse sistema de NSEC, eu não sei até que ponto ele é muito útil. Vamos esperar sair mais informação. Eu tento postar outro vídeo. Vamos voltar aqui. Estou indo para o 2, né? Beleza. Estou indo para o 2. Aí vem aqui NSEC. Ali, olha. Mas se você apertar aqui o DESG, que é onde eu criei o primeiro waypoint, o TER... Olha lá. Vai direto para lá. Espera aí. A seta lá no ROT. Ali, ali. Eu vou ver se eu consigo mais informação sobre esse aqui, para ver até que ponto isso é útil. Se bem que ele fala aqui, né? Roteamento NSEC para o RECO. Você pode usar esse sistema para alocar rotas de entrada e saída e rotas de entrada e destino. E cria um subconjunto de plano de voo. É foda, né? É foda, né? Ele lançou esse vídeo aqui com qualidade melhor. Se não me engano, tem esse francês aqui que lançou também. Mas eu preciso de mais informação para passar para vocês. Nesse primeiro waypoint aqui, tem um caboclinho aqui. Espera aí. Aqui. Vamos dar um tiro ali para não perder o voo aqui. Já que nós está no ar. Eu vou cortar algumas partes do vídeo aqui. Assim que ele aparecer ali, eu volto. Ok, ok, ok. Nosso caboclinho já mostrou os dentes ali. É só ligar o negócio. Desculpa, eu vou ligar rapidinho aqui. Beleza. Está travado. Pode atirar. Vamos atirar mais perto possível, porque eu só tenho um míssil. Não pode errar, não. Espera aí. É só lhe mostrar os dentes ali. Vai. Mostra os dentes, caboclinho. Foi. Vamos soltar uns flare. Ih, o cara nem atirou. Nem deu tempo para ele atirar, coitado. Falei que ia ser rápido. Cadê? Morreu? Cadê você? Ah, morreu. Agora o DCS tem isso aqui agora. Está vendo essa tela à direita aqui no monitor? Qualquer coisa que você destruiu agora, ele mostra esse aqui. Esse pontinho preto bem aqui no meio da tela. Pronto, já morreu. Deixa eu voltar aqui com a minha dica, que era para ser uma coisa curta. Nossa senhora. Só mostrar outra coisinha rapidinho aqui. Só estabilizar isso aqui. Espera aí. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos tirar esse zoom aqui. Certo. Se você quiser desligar isso aqui, voltar para o seu plano de voo, desligo o NSEC. Desligo isso aqui. Vem em mapa. SEC. OL2. Olha, se eu usei ponte aqui. Deixa eu ir para o 4. Beleza. Olha o 4 aqui. Está vendo a seta? Vamos colocar ele aqui, que é o táxi. Mapa. Táxi. Um pouquinho para a direita. Isso era para ser uma dica curta, hein? Nossa senhora. Olha ele lá no solo. Ei, ponte 4. Deu para pegar aí, pessoal? Coisinha simples, mas útil aqui, né? Quanto a esse NSEC, eu vou ver se eu consigo mais informação. Assim que tiver mais informações sólidas, mas a gente tenta fazer um vídeo completo. Mas esse sistema de linhas ligando, usei ponte aqui, é uma boa. Para quem lembra do A10, isso aqui é uma mão na roda, vi. Porque às vezes tem só uma bolinha aqui no solo, você não lembra para que lado você tem de ir. Com essa linha aqui, fica moleza agora, né? Espero que tenha sido útil. Valeu! Fui! E aí, E aí, Obrigado.